Então glorifica, glorifica, levanta a mão e glorifica! Glorifica, glorifica, Jesus presente está Então glorifica, 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 abre a boca e glorifica Ele está nesse lugar Quando Jesus chega, não falta peixe, não falta pão Não falta graça, não falta unção, quando Ele está nesse lugar Quando Ele chega, a igreja canta, não resiste e levanta Ele está na vigília, é só glorifica a igreja do Senhor Então glorifica, glorifica, levante a mão e glorifica Levanta a mão e glorifica, levante a mão Levante a mão e glorifica Recebe Jesus que agora é tua Recebe, recebe, recebe Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, poderoso na batalha Senta seu toque Agora, 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 agora Levante a mão e receba a vitória Senta seu toque Você pode sentir esse toque agora Agora, sinta o seu toque agora Levante a mão e receba a vitória Receba a vitória, receba a vitória Levante a mão agora e 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 teca-nagas Andaraba e cadaraba E a senada lá Bochura mandará existem O teu Deus tá aqui nessa noite Agora, 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 agora Vai acontecer um sobrenatural nesse lugar Receba a vitória e receba, 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 receba